Salve salve coelhada! Hoje eu estou aqui fazendo um cosplay de bonequinho do decadentes, porque o meu microfone não está exatamente no melhor dos status, tive que apelar para esse aqui, e vou falar um pouquinho de um jogador que está há bastante tempo com a América. Ele é ídolo para muita gente, há quem diga que ele é um dos líderes do nosso elenco atual, porém dentro de campo ele não tem correspondido a todo esse carinho que a torcida tem por ele. Vamos falar de Juninho. Pois bem, Juninho que chegou ao clube em 2016, a pedido do Sid Clay e do Sérgio Vieira, o português que estava aqui na época. Desde esse momento, entra treinador, sai treinador, o Juninho se mantém com importância no time. Ele até foi um dos poucos que se salvou ali naquela campanha de 2016. Não foi exatamente bem, mas comparado com o nível do time, ele até teve um nível um pouco acima da média. Em 2017 já começou a se firmar um pouco mais já com Anderson Moreira e aí foi ganhando esse prestígio todo com a torcida. Aí, independente do treinador, se mantém e já há algum tempo é o capitão. Pelo menos era até a chegada do Wagner Mancini, já que o Wagner prefere fazer um rodízio de capitães no elenco. Mas, é... muitos dizem, né, que ele é o pulmão do time, que ele é um jogador que corre bastante, que ele ajuda bastante defensivamente e ainda consegue ajudar ofensivamente, mas os números estatísticas não são bem assim. Só um atítulo de constatação, nessa temporada, contando a Série A, né, que são os jogos mais... fazendo a linha de Rodolfo, né, os jogos com os times um pouco melhores. Com o Juninho em campo, e aí usa as estatísticas dos jogos em que ele jogou, foi titular, e os jogos que ele não jogou, os que ele entrou, os minutos que ele esteve em campo. Durante esses minutos em campo, o América fez dois gols e o América sofreu doze gols. Nos minutos em que ele não esteve presente, o América fez sete gols e tomou apenas cinco. Então, com o Juninho no time, o time faz menos gols e sofre mais gols. Exatamente por conta disso. Ele não vai dizer, ah, mas não é exatamente culpa dele. Realmente, tiveram muitos desses gols aí que foram culpa dos zagueiros ou de laterais. Ele efetivamente não entrega muitos gols. Só que ele é de uma posição que auxilia muito a defesa e auxilia muito o ataque. E ele não faz nenhum dos dois com competência, com qualidade. Comparando assim, vamos trazer os números do ano passado. Em toda a série B, ano passado, ele teve apenas uma grande chance criada. E aí contam esses passos para finalizações, né? E passos para assistência. Finalizações de perigo. Ele teve uma que foi uma assistência que ele deu em toda a série B, na hora que ele jogou todos os jogos. Então, isso é muito pouco para quem, em tese, auxilia o ataque. Se for pegar o percentual de passos completados dele, na série B do ano passado, ele teve uma média de 75% de passos completos. E no campo de ataque, essa média cai para 70%. Então, assim, é um jogador que não tem exatamente um primor nos passes. Eu sei. Quanto mais a frente você joga, maior o erro de passos. Então, entretanto, um meio campista bom, ele vai ter ali, pelo menos, acima de 85%. O Júnior apresenta abaixo de 80%. E isso é muito pouco. E aí você pensa, ah, mas ele auxilia muito na defesa, o pulmão do time. Não. Ele tem uma média de 0,9 desarmes por partida, na série B do ano passado. Isso é muito pouco para o volante. Então, ele não auxilia nem na parte defensiva do jogo, nem na parte ofensiva do jogo, com muita qualidade. Esse ano, se for trazer, né? Ele chegou a marcar um gol. Ele também era na série B do ano passado. Ele marcou 3. Esse ano, ele marcou um gol contra o Bahia. E não criou nenhuma chance. É grande, criada. Não tem uma assistência ainda. E a média de passos eles estão um pouquinho melhor. Ela está hoje em 78%. Se for contar só no campo do adversário, cai para 75%. Ainda é bem baixo, mas está um pouco melhor do que no passado. E a média de desarmes dele aumentou para uma média de 2 por jogo. Entretanto, como a série A são menos jogos, essas estatísticas de média contam só aos jogos que ele foi titular, acaba que aí está jogando um pouco para cima. Eu acho que se for esperar um campeonato com mais jogos, mais N amostral, tanto o número de desarmes dele em média vai cair, quanto também o percentual de passes vai cair, porque não se sustenta via as médias de campeonatos anteriores. Ele não é um primor de desarmes, ele não é um primor de passes. Então, ele não consegue auxiliar em nenhum dos dois lados. E qual é o maior problema disso? Na série A, a gente tem elencos mais fortes em jogo, tem times que são melhores. Então, a gente precisa de um mid-camp que consiga marcar muito bem, o que não é o caso dele. E a gente tem muitas dificuldades de criar chances de gol. Isso melhora quando você tem um passe qualificado, que ele não tem. Para piorar, quando ele joga, o Juninho Valora joga na posição mais atrás, fica recuado como mais um primeiro volante, porque o Juninho já não faz mais isso. E o Juninho Valora sim tem um passe qualificado. Ele tem mais qualidade para achar uma enfiada de bola, para colocar o jogador na condição de marcar, do que o Juninho. Ele consegue fazer isso melhor. Só que como ele tem jogado mais atrás, acaba que o Juninho aparece mais quando os dois estão em campo. E isso prejudica, porque um time que já tem dificuldade de criar perde um jogador que poderia estar fazendo isso para a marcação, porque um outro não consegue entregar nenhum, nem outro. Então, fica um pouco difícil. É por isso que eu defendo muito a saída dele, porque ele não agrega, ele não traz nenhum valor, não contribui em nada no jogo do América hoje. Nem na questão defensiva, nem na questão ofensiva. Mas aí muitos vão dizer que o Juninho tem uma identificação muito grande, ele é um líder do elenco e tudo. E aí é legal colocar uma coisa em perspectiva, que realmente ele está no América há muito tempo, desde 2016. Já são cinco anos aí de clube. É o atleta no elenco profissional que está há mais tempo no profissional da América. Isso é algo de se tirar o chapéu, mas tem que ver o que levou isso a acontecer. Para quem não se lembra, em 2016 ele tinha contrato só até o fim do ano. No 31 de dezembro de 2016, o contrato dele se encerrou. O América começou a conversar sobre a inovação com ele no início de dezembro. Foi arrastando, foi arrastando, foi arrastando. E aí a gente chegou a notícia aqui, do dia 4 de janeiro, em que aparentemente o América dá um ultimato para a renovação com o Juninho. Nessa época vai lembrar que ele ficava fazendo aquele docinho para poder renovar. Falando que tinha proposta de outros clubes, tinha proposta do exterior e não renovava. E foi adiando, adiando. Ou seja, ele queria outra coisa a mais com a América. Ele queria algo maior com a América que ele possivelmente procurava na época. Só que ele não conseguiu nada. E aí você tem a notícia aqui de fevereiro, ou seja, mais um mês nessa novela toda, falando da renovação dele. Ou seja, ele dificultou muito essa primeira renovação com a América. Ele queria outra coisa, ele não bem queria aqui. Só que a América, com toda a insistência, principalmente com o Anderson Moreira, gostou bastante dele. Então foi quem mais insistiu. Acabou conseguindo com que ele permanecesse, até porque não teve outra proposta. A única proposta que ele tinha foi a América. Ele acabou ficando aqui mesmo. Então é um jogador que só permaneceu na América, porque ele não conseguiu encontrar outro clube. E aí depois disso, o tempo foi passando. Essa renovação foi de dois anos. Depois ele renovou de novo, porque também a idade já pesa um pouco. E ele hoje, pra ele, a América é o máximo que ele vai conseguir. Ele é um jogador que pra Série B, ele compõe o elenco, tá ok. Porque ele não vai ser um craque do time. Mas pra Série A ele é fraco. Ele não consegue entregar o futebol que compete a Série A. Então a América, pra ele, é o time que tá do tamanho dele. Então hoje, permanecer na América é melhor pro Juninho do que propriamente pro América. Até por isso ele vai acabar se mantendo e ficando nessa meio que de gratidão ali do clube. Porque em termos de bola, isso já não se sustenta. Se respeitar a história, ele é aparentemente um cara muito legal. Nada contra o Juninho, pessoal. Ele aparentemente é um cara bem bacana. Trata o pessoal bem. Tempo de funcionários, torcedores e tudo. Só que tem que saber não misturar essas coisas. Em termos de jogo, em termos de bola. Hoje, ele não tem exatamente o nível pro América. E, infelizmente, é o que tem e ainda segue atrapalhando o time titular. Ok? Bem, deixe seu comentário aqui falando se você concorda ou discorda de mim. Se você gosta do Juninho ou não. Se você é um dos que é fã dele, mas acha que o tempo dele já passou. Deixe seu comentário aqui falando mais um pouquinho. E lembre sempre de se inscrever no canal, né? Dar aquele like no vídeo. E ativar as notificações aqui pra você receber avisos de novos conteúdos. Ok? Muito obrigado pela audiência e... Falou!